Bem, na nossa aula de hoje, na palha 26 e 27, Matemática MA03. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos ter um símbolo egípcio, um símbolo egípcio, que nós vamos encontrar aqui na aula, o símbolo egípcio, que nós vamos encontrar. Depois, eu vou ter alguns números do sistema de numeração indo-arábico, que são o número 17. No caso, relacionado com o algoritmo romano, 17, vamos ter o 28 também, né? 28, vamos ter também o 36 e o 44. Tudo isso na ordem da numeração. Aqui nós vamos ter 6, 7 e 8, 670, vamos ter centenas, dezenas e unidades, né? 678, tem centenas, dezenas e unidades. Nós vamos ter 8 unidades, vamos ter 7 dezenas ou 70 unidades, né? E depois nós vamos ter, 6 centenas, 60 dezenas ou 600 unidades. É basicamente isso que nós vamos ter. E vamos ter também, em 8 centenas, dezenas e unidades de misturação. Vamos ter 7 unidades, 6 dezenas ou 60 unidades. Vamos ter 8 centenas, 80 dezenas ou 600 unidades. Então, dá para vocês ver muito bem, né? 7 unidades, vamos ter 6 dezenas, né? 6 dezenas, 60 unidades. 8 centenas, 80 dezenas e 800 unidades. Isso da maneira bem simples. Mas se eu pegar 300 reais, eu posso dividir por 10 e vou ter 30 cédulas. Eu posso pegar também 210 moedas, 210 moedas. Aqui não tem uma sequência, né? Aqui não tem uma sequência. De 2, né? Depois de 29, vamos ter 31. Aí segue 33, né? Segue em frente, né? Segue em frente. Depois nós vamos ter os números egípcios, né? Três na representação egípcias. Depois nós vamos ter um símbolo referencial. Depois vamos ter, em algoritmo romano, vamos ter Lx, L2x que é igual a 70, né? E vamos ter, finalmente, a somatória de LV. 40 com XLV. Ou seja, 55 mais 45 que é igual a 100. São essas atividades que nós vamos ter que fazer hoje. Preste atenção no vídeo e preste atenção na atividade que você vai fazer no livro. Tudo que está na aula de hoje está contido nesse vídeo. Se precisar, veja o vídeo de novo para que você possa fazer bem essa atividade do livro da página 26 e 27. Qualquer dúvida entre em contato conosco. Até o nosso próximo vídeo.